Édna, Aparecida Costa, Pinhais, Varjo Grande, da comunidade nossa perpétua socorro. Eu fui operada da vesícula, tirou toda. E fui para casa, uns oito dias depois eu comecei a passar mal, passar mal, e retornei para o hospital. Quando eu retornei, eu estava com os dois rims paralisados, não funcionava mais. Fui direto para a UTI. E na UTI um dia eu me acabei, não vi nada. Quando eu voltei em si, eu abri o olho e vi a imagem de Nossa Senhora virtuando em cima de mim. Aí tinha um daqueles que estava me socorrendo, disse assim, Nossa Senhora, ela voltou. E eu só respondi para ele, Nossa Senhora já passou na frente, meu filho. E dessa hora em diante, fiquei lúcida, graças a Deus, e não perdi mais a memória. E eu fiquei na UTI, porque totalmente os dois rims parou. E daquele momento, meus rims começaram a funcionar, e está funcionando até hoje. Pedi para Nossa Senhora e ela me atendeu. Graça alcançada, graça testemunhada. Toco sim no sacristão, e a corneta também, porque foi uma vitória que eu tive. Música Música Legenda Adriana Zanotto